E aí galera de casa, é só iniciarmos a aula fazendo um conserto com os computadores. Então ligamos todos os micros, aqueles que não funcionaram, nós estamos fazendo o que? Estamos consertando, então estamos colocando em prática o conhecimento já adquirido, tentando descobrir qual é o defeito, para eu já partir para um novo assunto. Então segue a gente aí e vamos lá, vamos para a prática. A gente vai ligar lá, mas você vai ligar aqui, para ver como é que vai. Você olhou se está privilegiando esse carro aí? Estou, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho uma fonte votada, estou. As marcas são se vocês apontaram na semana passada, você vai exercer. É, agora eu estou dizendo que o gente não está venindo aqui, como é que isso acontecia, está funcionando aqui. Ele é, a gente não tem nada, não tem nada. Ele é, ele é, como eu estou fazendo água. Ele só vira contínua aqui, olha. O trabalho é um alternado geral. Perfeito. Então, ele é um alternado geral. Ele é um alternado geral. Alexandre tá com um instigável. Já deve, ele é um alternado geral do dia. É um alternado geral. Kato, estou fazendo um instigável aqui, você vai ser um instigável entre o dia. O gente vai, olha. Só vocês consertarem isso aí e a gente muda o assunto já. Obrigado. Obrigado. Eu troquei. Mostra por cima. Aí está no quadro. Ok. Não é posto assim. Sei lá. Claro. Onde está aqui? 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 Edu, bota. Botar essa maquina aqui. Está. Ela deu. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas não, é uma alergia. A alergia vai em fogo, né? Porque não tem que estar aqui, não. A alergia vai passar aqui, não. A alergia vai passar aqui, não. A alergia vai passar aqui, não. Querendo dar 200, mas quando você quer chegar em 150, ela vai vir com um pouquinho aqui. É. É a alergia vai ter aí. Mas como a conta é nova, achei que podia ser. Aí pode trocar uma conta ou outra como você quiser. Deixar para cima. Aqui. Esse aqui já está na mesa. Na frente do baixo. Na frente do baixo. Na frente do baixo. Aqui. Aqui é o que vai ficar na frente. Aqui é o que vai ficar na frente. Isso aí, eu quero falar. Eu quero mais uma senhora, hein? Eles querem ficar com o despacho. Aí. Obrigado. 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 Estou sabendo. Obrigado. Obrigado. E aí? Deu vídeo? Deu. Deu vídeo, graças. Pode deixar ela ligada aí para a gente poder usar. Agora eu vou montar aquela sua fonte que está dando sinal? Tá. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 A gente vai mexer um pouco na placa, a palma do braço. Aí vocês tem que ser. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau. Aí vocês trocaram a memória daqui, quem foi? Ligou? 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 Tem o que eu com as botas do lado, viu? Oi? Com as botas do lado, é Fasso único, é Que não se despedir Não, não, não Mas tem mesmo um pouquinho que está Não, não Eu tenho um pouquinho que está Onde tem a carrega? É a carrega desse tipo É a carrega desse tipo A gente vai dar pra baixo A gente vai dar pra baixo A gente vai dar pra cima 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 Eu sei que amanhã não estou de problema Pra você, essa é uma coisa É uma coisa aí, é que é uma das máscaras, essa é a máscara lá debaixo, ninguém vai querer essa máscara não, o pessoal até a gente for assim. Troca a pasta térmica aí, a gente tem 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 pasta térmica aí. Tchau. Tchau. E aí, finalizado os concertos? Tchau. Professor, eu queria testar junto com o senhor, aquele problemazinho desse celular, que veio no Google Meet. Oi? Tem alguém lá de lá? Tem não. Olha só, tá aí. Alguém entrou agora, falou. Oi Júlio, não foi? É. Tô vendo aqui no Google. Bom dia, Júlio. Aproveitar que a gente tá aqui, vamos fazer a chamada galera? Passa aí. Vem rapidinho. Vou pedir pra participar. É. Tá. Só um minuto. Vem. É. É. Entrou. É. Deixa eu só... Deixa eu... Eu vou... A princípio eu vou botar aqui, pra a Josi poder ver quem tá... Pronto. Quem tá em sala. É... Alisson, tá presente? Alisson. 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 Andrei. Andrei. Deison. Deison. Eduardo. Eduardo. Ederton. O que é que é? Felipe da Silva. Felipe da Silva. Felipe da Silva. Felipe Guzano. Felipe Guzano. Flávio Vinícius. Felipe Guzano. Felipe Guzano. Flávio Vinícius. Francisco Deivo. Juan Tales Júlio Lucas Falhan Max Willian Miguel Willian Vinícius Vinícius Silva Presentes em sala Normalmente vem seis, hoje trouxe cinco E online nenhum deles Quem faltou foi o Felipe É, o Felipe faltou hoje É o Felipe da Silva, não é ele? É, o Felipe da Silva Hoje está aqui Eu vou esperar porque ele pode estar Só atrasado E aí galera, finalizado? E aí o processo? Essas máquinas ali já não iam descer Não estavam prontas É aquela leia que o senhor trouxe É, eu estou mexendo nessas aí Como é que está o conserto aí Tira Os máquinas Tá indo, né? Então eu vou marcar Para finalizar Para ele seguir Não mentira Não mentira Tem que ver Não aqui não Mas eu acho que eu acho que estava No caminho Aí o cara está Está no lugar Não está me deixando Tô achando A gente quer deixar Estou indo Ah Está desadou Está desadou O senhor tem uma olhada naquele estabilizador link, ele está passando mais de 115. Qual deles? Aquele link que eu estava. Aquele lá? É, esse aqui? É, esse aqui, toma cuidado. Eu acho que foi ele que identificou a outra coisa. Ele está passando mais de 115, ele estava com 115.23. Esses 23 subindo aí, já pode ser... Não, mas o senhor nunca ficou, não. Aí, como isso aqui estava tudo funcionando, eu coloquei ele na 115, ele não mudou, pode ficar no dado. Isso, ele vai dar uma olhada na outra vez. A gente estava em um grau, não é? O que é? Depois só. Não lembra que ia dar uma olhada naquelaezada. Não tem nada. Eu não tenho nada. Mas não tem tudo que eu tenho que fazer. Mas já tem tudo fruto também, não é? Tem esse problema, o que eu tenho é que tomar a sua olhada pra quem vai dar uma olhada. É, não tenho a minha culpa por um grau de 120. E aí 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 O cara olhou para ela, disse que era vazio. Ele não ligava mais? Não liga, né? Liga, mas não muda senão. Bota o cabo de vocês, a gente vai ver. Não dá problema, não faz o total aqui. Aí já foi, né? Aqui, agora está com a borneira. O álcool. Eita, truscão. Não, pode usar, vou usar esse aqui. Tá certo. Pode usar esse cabo dessa? Dá. É, tem que entrar no... 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 Aquela coisa de bolsa. Aliás, gente, é que é um problema. Os dois bolsos dela tem um outro. Não está passando tudo, nada de novo. Não, não está passando nada. Não, não diria que os dois bolsos não está passando nada. Será que ela tem um fone para rolar aí? Pode ter sido. Eu passei em nome, é a vontade que está passando. Mas... Ele olhou na... Na saída... O terceiro é tudo normal. Aí, quando eles iam nos dois bolsos... Os amarelos estavam tentando. Pode ser isso. Pode ser isso. Ela dispara? Não dispara, tá ligado. Não dispara. Não dispara. Não dispara, né? Tá ligado agora. Tá ligado agora. Vou botar aqui. Ele está com o clínico, estava no botão mal. Vou botar aqui. Não paro. Sim. Deixa a máquina ligada a pós-verreIO. Não apagou não. Quem viu, não. Não vai vir lá para deixar o chile do chile do chile do chile do chile. Ah, só que... Esse bicho aqui faz tempo, é o original dele ainda, é só porque eu ia estar para trás para saber qual era a vontade desse bicho para ajudar ela a conseguir ele. Ela diz que a gente acha que o bicho só pega assim, porque o bicho está no carro, aí a gente passou do resto um pouquinho assim e ficou. Eu vou redaixar para o modelo do Lago Boca. Ela está aprendendo, mas ela... Descobrir um dever, ele faz ele, ele faz ele. ... 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 Como é? Pega aqui. Diretamente pra outra dimensão. Aqui é um esquema de se demarro. Aí então a gente vai botar a sinela aqui pra ver como que ela tá. Aí ela tá dando certinho. Parece ter queimado. Mas eu não posso garantir nada. Agora esse é pra que apontem. Pra queimar aqui. Pra queimar aqui. Mais uma prova? Pra queimar aqui. Vou botar a sinela, tá ligado aí. Vou botar a sinela aí. Ele tem alta. Só fechar a sinela. Não, eu não coloquei a sinela. É. Você pode botar com ele o contato para ligado, professor. Hã? Você pode botar com ele o contato para ligado? Você pode botar com ele o contato para ligado? Não, o ideal é bem agarrar. Ele lá no manual. Outro esquilhozinha lá. Não vai dar um contato. Fechando um lado, fechando o outro. Tá vendo que o cara vai olhar a vontade de sair da corrente? Eu olhei e não tinha olhada nem o contato. Aí a busca que fica deixada é o mais simples. Aí também é uma vez que eu já me toque. Tem uma foto. Um simples... Não, não. Todas elas vão para ir normal. Eu acho que é ela com déficit. Ela passa a vantagem, mas quando começa a subir watts, ela passa a escala do vídeo aí. Pode ser isso. O negócio é testar em outra mão para depois. Tanto é que ela nem dava assinão de vídeo. Ela chegava a ligar, mas ela não dava assinão de vídeo. Tá. E não é meu nome? Não é? Não é? Ela tá enxugando. A gente quer dar nota, né? É, dá nota. Tem impressão só pra ver, né? É, ela é impressão a gente. Olha ela! 10, 9, 10... 10... 11... 10... 11... 11... 12... 10... Obrigado. 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 E aí, como é que eu tiro agora? Eu tiro. Eu abri lá para tirar e eu... ... tentando fechar o carro lá. É, eu estou fechando para o carro lá do meu. Ô! Tem que ter esse aqui assim aí? Não, não. Cara, não, só dá um rapazinho. E aí, eu vou te dar um rapazinho ali, eu sou fechando todas as dificuldades. Por oh, quanto mais eu estou fechando dentro da cidade? Eu vou te dar um, eu vou te levar a drugação, certo? Deixar? Eu vou atrás de outro, e vamos lá? Hub bonds grubu até šadзão agora. É que fica aí, eu vou colar. Então eu vou te ir embora. É aí que são. Vamos lá. 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 Lucas. Vamos lá. 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 Vamos lá.